O que é um arquiteto? Bom, estou tecnologicamente desesperado, desorientado, preocupado. No meu estúdio trabalham 25 pessoas, 10 delas de maneira remota, mas quando começamos éramos somente dois. Então a rede do meu negócio não está preparada para tantos usuários. Vocês sabem da importância de ter uma rede segura e confiável, sobretudo quando se compartilham arquivos pesados, quando precisa montar uma apresentação para um novo cliente. Não pode ser cada vez que adiciono quatro novos usuários, tenho que voltar e configurar a rede toda. Bom, isso é exatamente o que a minha rede não é e o que não tem, o que não tem, o que não tenho. Como eu faço? Como solucionar?